Olá, pessoal! Tudo bem? O sextou de hoje começa em ritmo de pagode. Isso porque, neste final de semana, a cantora Ludmilla estará em Americana com o show Numa Nice 3. Vamos dar uma olhadinha nesse e em outros eventos que vão rolar na região? Sextou! O Numa Nice 3 da cantora Ludmilla acontece neste sábado a partir das 15h, no Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros de Americana. Os ingressos custam a partir de R$ 160,00. O Parque do CCA fica no Caminho da Servidão, 245, no bairro São Sebastião. O humorista Igor Guimarães apresenta nesta sexta-feira, dia 11, o espetáculo Benignismo no Teatro Lulu Berencácea a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 60,00. O Lulu Berencácea fica na rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol, em Americana. Passa na mão e bebe e chora no banho, né? Que coisa! O DJ Alesso se apresenta neste sábado a partir das 17h, no Laroc Club, em Campinas. Os ingressos custam a partir de R$ 200,00. A Companhia Arte Móvel encena neste sábado, a partir das 16h, o espetáculo Casulo, no Teatro Municipal Manuel Lira, em Santa Bárbara do Oeste. A apresentação é gratuita e faz parte das comemorações do Dia das Crianças. O Teatro Manuel Lira fica na rua João 23, número 61, no centro de Santa Bárbara. E termina neste final de semana a temporada do Grupo Ferza Bruta, em Campinas. A companhia, que leva ao público música, dança e acrobacias, faz as últimas apresentações do espetáculo Avem, nesta sexta e sábado, às 18h e 21h, e no domingo, às 17h e 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 80,00. O espetáculo está em cartaz no Parque Dom Pedro, que fica na Avenida Guilherme Campos, 500, no Jardim Santo, a Genebra. Eu vou cestando por aqui. Tchau!